Fala aí nação, beleza? Hoje é dia 24, sábado, tá aqui em Moça Bonita, a gente tá de Umbangu, pra final do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, Flamengo e Duque de Caxias, e vambora mostrar esse jogo pra vocês. É o mais Jesus, eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo do mundo, ele vibra, ele vibra, não tá livre, já fez o Flamengo, eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até com o Flamengo. Oh, meu membro! O Flamengo é um desgosto profundo, o Flamengo foi apostar, tu é saco imperador, o mundo hoje é lindo, no escanteio que o pé te cobrou. A Copa do Brasil tem o três, e o brasileiro já ganhamos seis, lembra você, sou campeão mundial. Vamos para o Flamengo, vamos ser campeão, vamos para o Flamengo, minha maior paixão, vamos para o Flamengo, e essa dança vamos conquistar, vamos para o Flamengo. Flamengo, meu membro! Flamengo, meu membro! Flamengo, meu membro! É, puta que pariu! Flamengo! Flamengo, meu membro! Flamengo, meu membro! Flamengo, meu membro! Música Em intervalo o Flamengo já está ganhando de 3 a 0 E Bangu é aquela coisa, né? Por mais que a gente esteja buscando o calor do inferno Mas vamos embora para o último jogo de futebol feminino do ano Que a gente já ganha mais uma vez o campeonato carioca Música E agora seu povo, perde o mundo de novo Dale, dale, dale meu gol, pra cima deles Flamengo E agora seu povo, perde o mundo de novo Porra 5 a 0, porra E agora seu povo, perde o mundo de novo Música 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 Música